Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje um smartwatch pra vocês, daquela linha bem baratinho, mas que sinceramente me surpreendeu muito pela qualidade de construção, pelo acabamento dele, pelo design dele, ele tá muito bonito. Vocês podem ver pela caixa até aqui, já chegou pra mim, é o smartwatch P8, modelo P8. Ele é, como vocês puderam ver pela imagem aqui, uma réplica quase que idêntica do Xiaomi Amazfit GTS que vocês conhecem, que tá custando R$ 800, R$ 700 e tantos pra você importar da China. Esse cara aqui você vai pagar R$ 118 no preço hoje pra você importar ele diretamente da China. Na mesma loja onde eu comprei, o link vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, caso vocês queiram comprar, conferir. Inclusive eu vou botar na tela pra vocês o feedback dos compradores, de quem já comprou nessa mesma loja esse mesmo produto. Vocês podem ver que são só comentários positivos, todo mundo dando 5 estrelas, todo mundo gostou muito do produto. Falei, pô, tem que comprar esse produto, tem que trazer ele pro canal e poder apresentar pra vocês. É uma excelente opção nessa época que a gente tá enfrentando aí de crise, né, desemprego, pandemia, todo mundo duro, sem grana. E realmente você, ao invés de comprar um Amazfit GTS e comprar 7 ou 8 desses aqui, você fica com um e revende os outros, ainda faz um dinheiro. Você consegue revender esse produto por um preço bem superior, se bobear até 100%, até mais 100% de lucro. Se liga nas configurações desse smartwatch, que não é porque ele tem um preço baixo que ele é ruim não, tá? Fecha atenção no seguinte, uma tela de 240x240 pixels, com aquele padrão 2.5D, que são as bordas todas arredondadas. 170 mAh de bateria, que te prometem de 5 a 7 dias de duração sem precisar carregar ele. monitoramento de frequência cardíaca, todas as atividades físicas, cronômetro, timer, câmera. Você pode acionar a câmera, tirar fotos de forma remota, conectado direto com o seu smartphone. Controla as suas músicas também, direto do seu smartphone. Controle de passos, controle de sono. Ele é bem completo. E o melhor de tudo é que ele tem uma certificação IP67. Você pode pegar chuva, pode fazer as atividades físicas com ele, que ele não vai danificar. Então, como eu falei, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu tenho divulgado sempre esse produto aí no WhatsApp, no Telegram para vocês. Acessem também meus grupos de cupons e promoções, os links vão estar aqui embaixo. Verifiquem as rifas ativas aqui do canal, vai ter um link também para você acessar todas as rifas do canal. E me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Vai estar tudo aqui embaixo, como sempre, na descrição do vídeo, beleza? Bora lá então, espero que vocês gostem desse vídeo, desse smartwatch que está num preço show de bola e uma qualidade muito boa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Smartwatch P8 Unboxing e primeiras impressões com review inicial. Bora lá, partiu! Está aqui na mão, galera, o smartwatch modelo P8. A gente já consegue ver que ele tem uma qualidade de construção muito boa. Aqui a caixa dele, nas laterais, ele é todo em metal, ok? Chega a ser até fria, tá? Tem um botão só aqui na lateral, que é para você utilizar ele como voltar na página inicial. Vamos remover esse lacrezinho aqui da tela. E como eu falei para vocês, é uma tela 240x240 pixels, uma tela HD de 1.4 polegadas. Ela mede 3,5, 3.5 centímetros de largura por 4.2 de altura. E como vocês estão vendo também, no padrão 2.5D, com as bordas todas arredondadas, tá? Aqui a gente consegue ver a pulseira de silicone, que é aquele padrãozinho que você consegue substituir também. Aqui ele tem o sensor para você poder conectar e aqui o sensor de frequência cardíaca. Essa fivelinha também aqui é de metal, ok? Então ele tem, sim, uma qualidade muito boa. A pulseira de silicone é uma pulseira rígida, é uma pulseira grossa, não é fininha. Bem resistente, tá? O relógio está bem elegante, bem bonito. Mas vamos ligar ele aqui agora, colocar ele no pulso, para a gente poder fazer as configurações iniciais dele. Galera, está aqui no pulso, cara. Olha o relógio, como é que ele fica bonito. Olha isso, cara. O cara que chegar e falar que isso aqui não é o Amazfit GTS, toma na cara. Porque, bicho, é igualzinho. É igualzinho, cara. Lógico que ele tem uma tela menorzinha, uma qualidade de cores um pouco inferior. Mas eu achei a tela muito bonita. Eu, sinceramente, não estava esperando isso tudo, não. Fiquei surpreso aqui com a qualidade da tela desse relógio. A riqueza de cores dela me surpreenderam realmente muito, positivamente. Gostei muito dele. Veste muito bem também, fica bem bonito, bem elegante. Porra, fiquei amarradaço no relógio, cara. Pelo preço dele, eu achei ótimo, muito bom. Agora aqui, galera, é o seguinte. O aplicativo que você tem que baixar é esse daqui, o DaFit. Na Play Store você consegue buscar ele, ou então escanear o QR Code do manual. Ele vai te dar aqui o aplicativo, tá? Aqui a gente vai clicar em adicionar dispositivo. Ele vai fazer a busca aqui do relógio. E já encontrou, tá vendo? Já tá aqui. Cliquei aqui, ele já vai conectar. Aqui você consegue mudar as watch faces do relógio, tá vendo? Vamos clicar nessa daqui. Olha lá, ele já alterou. Olha as cores, cara. Olha isso. De novo pra vocês. Olha a cor dessa tela, cara. Olha que coisa linda. Reloginho. Pô, muito top, muito top. Aqui você tem essa outra opção, ok? Que você pode escolher aqui embaixo também. Mais clássico um pouco. E essa daqui, editar, pra você colocar uma foto sua aqui de fundo, tá? E eu vou colocar essa aqui em homenagem à patroa. Aqui, ó. A gente pode mudar a posição aqui, ó. Se a gente quer em cima ou embaixo, vamos colocar embaixo, né? Que é melhor. E aqui vamos clicar em guardar. Aí ele vai mudar o fundo aqui, a tela, né? Vamos aguardar que ele conclui. E volto a repetir pra vocês, cara. Me surpreendeu a qualidade de construção, acabamento, a qualidade de material desse relógio. Eu não tava esperando isso tudo, não, cara. Não tava mesmo. Achei que ia vir um negócio vagabundo. Falei, vai chegar uma porcaria. Não vou nem gravar vídeo. Mas, cara, me surpreendeu. Reloginho me surpreendeu muito. Olha isso, cara. Como é que não é legal? Olha a qualidade dessa imagem. Pô, achei muito top, cara. Olha isso. Achei muito top. Agora, voltando aqui ao smartphone, você tem as notificações que você consegue configurar também. Quais são os aplicativos que vão notificar você. Que você vai receber ali no smartwatch. Alarmes você consegue configurar também. Obturador pra você poder tirar foto. Tá vendo? Quando você liga a câmera aqui, você vai clicar aqui e ele vai tirar a foto pra você. Eu já sacudi ali e ele já entendeu que era pra tirar foto, tá? Tem essa opção de movimento também. Aqui em outros, você tem as opções aqui. Formato de horas, localizar o dispositivo, sistema de unidades, que é o sistema métrico, não incomodar, lembretes, idioma português, que isso é bem interessante também. Ele já tá aqui no português. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Já tá com o idioma, o menu todo em português. Isso é muito top também. Normalmente só vem em inglês. E outras opções aqui, meteorologia, visualização rápida, você pode configurar tudo aqui. E aqui atualizar, o software já é o mais recente. Ele tem como verificar a atualização de software também. Aqui as suas atividades já realizadas, passos dados, noites de sono, frequência cardíaca. Aqui são as opções de pressão arterial e oxigênio no sangue, que ele não tem isso, mas o aplicativo já é pronto pra isso. E aqui corrida no exterior. Aqui nessa opção de menu, você configura o seu perfil, o objetivo diário. E aqui na cerca é pra falar a versão do aplicativo, tá? Ele é bem completinho, esse aplicativo. Mas ele é aquele aplicativo genérico, né? Que serve pra todos os smartwatches. E vamos aqui nele agora pra gente poder mexer um pouco. Aqui, galera, de cima pra baixo, você tem as opções aqui, ó. Lanterna, vibrar, previsão do tempo, brilho de tela, configurações e travar, ok? E aqui ele já mostra pra gente, nesse sinalzinho que ele tá conectado. E aqui ele dá bateria aqui, o dia, ok? Aqui de baixo pra cima, degrau, é passos dados, mensagens, suas notificações, dormir, que são horas, né, dormidas durante a noite anterior. Aqui é saúde, a frequência cardíaca, exercícios. Ele tem aqui, ó, andando, correndo, ciclismo, pular corda, badminton, basquete e futebol. Aqui em clima, ele já configurou, já pariu aqui com o meu smartphone, já mostrou aqui a previsão do tempo. Isso é bem legal também. Aqui em music, você pode mudar as músicas que estão tocando, play e pause direto lá no seu smartphone. O brilho de tela, eu já coloquei aqui no máximo. Aqui a câmera pra você tirar fotos de forma remota, que eu já mostrei pra vocês também. Tem o timer pra você fazer aqui, o flashlight, que é a lanterna, ele acende a tela. A função, que são as configurações aqui. Assistir, você vai mudando aqui, ó, a sua watch face, tá? Ele tem essas três opções. Essa opção, a segunda e a terceira que é editável, tá? Vamos voltar aqui pra que tava. Pronto. Aqui a gente tem desligar e reiniciar. Ou então reestabelecer, dar um reset padrão de fábrica e sobre também são as informações aqui sobre o relógio, tá? Esse botãozinho aqui, ele volta sempre pra parte do... Esse botãozinho, ele volta sempre pra home, pra tela inicial, tá? Qualquer lugar que você esteja, clicou ele aqui, ele vai voltar pra tela inicial. E pra você dar o ok nas funções aqui do relógio, é só você clicar em cima, a tela é full touch. Beleza? Tá aqui o relógio, ó como é que veste bem, como eu falei pra vocês. Tem um caimento muito bom. E aqui o sensor da tela também de você girar e ela acender, tá funcionando perfeitamente bem. Quer ver, ó? Vamos lá, gerar o pulso. Ele já acende a tela. Galera, indico muito. Indico muito. Aquele relógio que você quer, sabe? Você quer uma coisa que seja elegante, bonito, acabamento bom. Com certificação IP67. Uma bateria boa. Uma tela também que eu achei muito boa. E o melhor de tudo é o preço dele, né, cara? Indico pra vocês aí de olhos fechados, beleza? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.